Regressei a Portugal em 75, um mês ou dois antes de fazer seis anos, e regressei na chamada vaga dos retornados. O que é que eram os retornados? Os retornados eram os ex-conos, que depois do 25 de Abril, a Revolução, e depois da descolonização, devido ao ambiente de guerra civil que então já se vivia quer em Moçambique, quer em Angola, e devido também à tensão étnica e à tensão entre colonizadores e colonizados, e à própria instabilidade política que existia em Portugal na altura, deu origem a um movimento enorme de retorno, de quase, é difícil saber, mas certamente mais de meio milhão de portugueses, quase um milhão, que regressaram e que foram, do ponto de vista sociológico, esse é um assunto interessantíssimo, que foram absorvidos surpreendentemente bem. A minha irmã, os meus amigos mais íntimos, estavam todos lá a fazer festa. E eu lembro-me que telefonei ao meu pai e disse ao pai que eu quero ir para Portugal. Ele disse-me, pois é, mas ficas sem curso e eu não te vou deixar ir fazer festa sem mais nada, portanto, olha, tens de escolher entre fazer o curso ou ir para Portugal. E eu comecei uma olhinha, ponderado, ponderei duas vezes, decidi acabar o curso primeiro. Quem sabe se fiz mal ou se fiz bem. Foram anos muito formadores, mas eu estava com 21 anos, 20, 21 anos, e estava muito empolgado com a antropologia. E tinha descoberto a antropologia e senti que realmente se eu voltasse a Portugal era o fim de tudo isso, era outra vida. Então eu não fui. Então o 25 de Abril foi vivido por mim à distância com muito empolgamento, muito empolgamento. Mas com a sensação que realmente era uma festa que os outros iam fazer, mas que eu tinha outros projetos, que eu tinha outras coisas. Quando começaram as prisões militantes com a Tizemira Cabral, em setembro de 75, eu saí, assim que pude. Na altura era muito fácil sair, porque, sobretudo para alguém que fosse branco como eu, porque era a altura do êxodo dos retornados, eram 300 mil pessoas a sair numa ponta aérea, era só a questão de mais um se meter pelo meio da fila, ninguém mais descobria o que estava a acontecer. E foi muito mais difícil ao meu colega Filomeno, que era negro, fazer, meter-se no meio dos retornados para fugir, mas também acabou por conseguir. No meio da marketing. Então o mesmo tempo Iugênio, que é terrível que eu um Sir作on faz algo elaiferi em novembro de inventores, mas também a partir do ano. Fazera que não visto o que está gravando a F Ultrômoda pelalunga Al LGBrição. Amor, eu ainda vou pegar eis que vou pegar eis queilenia. Se acabe de ser feito, eu ainda plazizmente mais louco aqui 24h,